Mas aí tem um outro detalhe, né? Uma coisa que eu levantei essa lebre no pifada hoje já tinha se levantado na semana passada. O João Pedro Galvão, que era tão criticado, não tá mais figurando no time do Grêmio. Agora que voltou a treinar. E, coincidentemente, sem João Pedro Galvão, o Grêmio desandou. E a galera vai me xingar no chat, tenho certeza. Se tu quer me xingar no chat, deixa o like pelo menos. Até só o adendo aqui, não perde o toalhinho de raciocínio, Matheus.